Eu queria falar um pouco sobre a técnica de sidechamp no Cubase Isso é uma técnica já bem antiga, que é bem utilizada pelos profissionais do ramo de gravação E eu queria mostrar como é que ela funciona no Cubase, vamos lá Tô com uma música aqui, vou botar pra rolar, pra vocês sentirem É a música O Peregrino, da banda Raízes Aéreas, a banda que eu toco E eu vou utilizar essa técnica de sidechain aqui nesses dois instrumentos, baixo e bumble Todo mundo sabe que esses dois instrumentos trabalham em sincronia Bom, a técnica do sidechain é o seguinte Eu vou insertar, vou espetar aqui nos slots de insert do baixo, um gate nativo do Cubase Ok Aqui em cima nesse botãozinho Ó Ativate sidechain A gente tecla nele O sidechain já tá Acionado Agora eu venho aqui no bumble, que será o instrumento que fará o sidechain disparar A gente vem aqui e dá uma mandada de sidechain nos sendes Ok Ok E coloca ele no máximo Tá Então o que acontece, eu vou colocar primeiro o baixo Pra tocar É... Em bypass Repare Que tá normal, o baixo e o bumble Agora quando eu soltar o sidechain aqui, eu vou encontrar no threshold Uma forma do baixo ser disparado somente quando o bumble bater Vamos lá Mais ou menos aqui ó Mais ou menos aqui ó Tá aí ó Tchau Vocês viram aí que eu não precisei nem mexer aqui na configuração do plugin de gate né Só pelo threshold Então aqui ó, vou deixar o som em bypass, olha como é que ele vai passar E depois eu vou colocar com o sidechain Eu vou ter que tirar o som do microfone aqui, senão fica ruim de ouvir Eu vou estar com o coração Eu vou colocar aqui ó, eu vou deixar o som do microfone aqui ó Então eu vou deixar a gente lá, eu vou deixar o som do microfone aqui ó Vamos lá, vamos lá ok então tá aí mais uma técnica mais um truquezinho muito usado no protuge que também pode ser utilizado no Cubase é a técnica de sidechain você sincroniza o baixo com o bumbo e o baixo é disparado pelas bombadas ok você inserta o gate no baixo que é o instrumento que vai receber o tratamento vamos dizer assim e dá uma mandada auxiliar com o sidechain você pega o sidechain lá na mandada auxiliar automaticamente quando você aperta esse botãozinho aqui no plugin de sidechain ele já aparece para você lá nos sands ok ajusta os volumes você vê que em Bypass baixo não se prende ao bumbo então é isso aí um grande abraço